Um acidente impressionante foi registrado na estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto, em Caratinga. O motorista de um carro de passeio arrebentou a cerca e caiu de uma altura de cerca de 6 metros. Por pouco, não acontece uma tragédia no início da manhã desta quinta-feira. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes ao vivo, Sávio. Boa noite. Boa noite para você, Saulo. Boa noite para quem nos acompanha aqui no MG Record. Este acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira e, segundo a polícia militar, um idoso estava tentando tirar o carro dele de dentro da garagem, no bairro Santa Cruz, quando acabou perdendo o controle do veículo e aí caiu nesse barranco aí de 6 metros de altura. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse acidente é o sargento da polícia militar, Diogo Denner. Vamos ouvir. Tendo em vista a idade já avançada do condutor, ao que parece ele perdeu o controle direcional logo na saída da sua residência, vindo a descer um barranco aqui de aproximadamente 6 metros e chocando-se contra a via. Graças a Deus ele está bem, aparentemente não teve nenhum dano excessivo à saúde. Isolamos o local, a família vai fazer a retirada do veículo, como está sendo visto aí na filmagem, e a vítima já foi socorrida e o nosso trabalho aqui é para que outros acidentes não ocorram nesse local, né? O bombeiro já teve, já fizeram a parte deles aqui, o SAMU também, né? Então agora é só finalizar aqui para liberar a via. O corpo de bombeiros informou que a vítima foi socorrida por moradores ali do local, né? Que o retiraram das ferragens e depois foi socorrida por uma equipe do SAMU que levou esse idoso para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Eu volto com você, Saulo.